Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda pra mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Voltamos com os vídeos aí, não prometo vídeo todo dia, mas estamos voltando aos pouquinhos após um momento de turbulência aqui no canal. Mas se tudo der certo, esse próximo mês de junho, junho e julho vão ser dois meses muito bom aqui pro canal. Se tudo, tudo der certo, então já vou pedindo pra você que não é inscrito ou inscrita, já se inscreve aí, porque eu sei que você assiste o canal e não é inscrito, tá? Não precisa assistir todos os vídeos, não precisa se inscrever no canal só se você assiste todos os vídeos. Mas se você assiste um vídeo ou outro, você já me ajuda muito. E quando sair um vídeo novo, se você se inscreve, se você dá like, se você deixa comentário, o YouTube recomenda o vídeo pra você e você ajuda muito, muito, muito o meu trabalho. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo, que já é inscrito ou inscrita e que também compartilha o meu trabalho com outros amigos e amigas. Vamos começar a falar sobre Commander, sim, Commander Horizon, como o próprio Blake Rasmussen. Não sei se vocês estão ligados, né? O Blake Rasmussen é um funcionário da Wizards, ele apresenta as lives, né? Enfim, eu não sei exatamente o que ele é, eu esqueci. Mas ele é o cara que apresenta as lives da Wizards, os produtos novos, coleções, etc. E ele lançou, na última apresentação, né, falou Commander Horizons. Foi uma gafe, foi uma gafe engraçada, ele até brincou, ele falou que ia ser mandado embora por isso. É, mas, assim, é uma brincadeira que eu acho que talvez tenha um fundo de verdade, né? Tipo, enfim, deve ser muito bom trabalhar na Wizards of the Coast, né? Imagina. A gente vai falar sobre os quatro Commanders que estão saindo às listas. É, obviamente vai sair aqui uma análise por dia. E como eu sempre falo, galera, a minha análise aqui é sobre o meu ponto de vista, o ponto de vista de uma pessoa que, enfim, joga Magic há muitos anos, adora jogar Commander, mas gosta mais de um Commander casual, adora jogar Precom. Então, assim, pode ser que alguma coisa que eu pense sobre esse deck não seja a verdade absoluta, sabe? É óbvio que tem algumas análises que eu faço que são mais técnicas, mas a maioria das análises são muito sobre gosto, né? Então, eu tento deixar aqui um pouco mais visões diferentes, mas nem tudo que serve pra mim vai servir pra você também. Então, tenha em mente isso. Se eu falar que eu não gosto de um deck, eu não achei legal, não quer dizer que você não possa gostar do deck. Enfim, ou o contrário, né? Por exemplo, eu estava muito ansioso pelo deck de Energia, porque é uma mecânica que eu adoro. Recentemente tivemos aí os decks de Fallout. Eu adorei o deck de Energia, inclusive queria ter mais tempo pra poder me dedicar a um upgrade nesse deck, trazer pra vocês aqui. Talvez eu traga em breve, principalmente agora que a gente tem esse deck de Energia aqui. que, cara, pelo que eu vi, assim, por alto, eu não vi todas as cartas, a gente vai ver todas as cartas aqui, vai fazer uma análise bem legal de cada uma delas, mas pelo que eu vi por alto, ele tem algumas similaridades com o outro, como coisas, por exemplo, de entrar em campo de batalha, de criar ficha. Então, tem alguma coisinha que talvez dê pra aproveitar esses dois decks aí, dois caminhos aí, e montar um deckzinho melhor, talvez, enfim, um deck mais focado, em algum tipo de mecânica, né? E deixar o deck um pouco mais consistente. Só que aquilo, infelizmente, Energia ainda é uma mecânica com pouco suporte. Então, provavelmente, se você quiser ter um deck temático, Energia, como esse deck aqui, esse deck selado, né? Esse deck pré-construído, você vai ter um deck um pouco mais casual, tá? Provavelmente. Óbvio que sempre tem aquelas pessoas que arrumam um jeito de deixar uns decks que deveriam ser casuais, completamente roubados ou insanos, mas aí você sempre vai ter que abusar de alguma interação um pouco mais manjada, ou cartas um pouco mais caras, enfim. É isso, tá? Pra começar, a gente tem aqui esse deck, gente, que tá saindo, por enquanto, sem os valores, né? Ainda não tem valores nas cartas novas, por R$ 562,00 no menor da Liga Magic. Aqui eu dei uma olhada também, ele tá sendo vendido aí, no menor da Liga, por R$ 379,00. Honestamente, pelos preços que os decks estão sendo vendidos hoje em dia, um selado de Commander, de uma edição especial, entre aspas, né? Modern Horizons é uma edição especial, sair por R$ 379,00, não é um preço tão ruim. A gente leva mais em conta a média, porque é difícil comprar só no mínimo da Liga. Então, a gente pode dizer que, na média, tá uns R$ 450,00. É um preço ok, você levando em consideração que você tá tendo só de valor de reprinte R$ 560,00, né? Esse valor provavelmente deve cair um pouco, enfim. Mas se você tá comprando um deck de R$ 400,00, que custa R$ 450,00, e te traz, no mínimo, R$ 500,00, você já tá saindo numa vantagem. Então, eu sempre falo sobre isso, ah, vale a pena comprar? Cara, se você não tá pagando mais pelo que você tá recebendo, vale a pena. O que vai decidir no final é o seu gosto. E aí, a gente começa falando, obviamente, do comandante, que é o Satya, tá? Custo 4, é uma mana genérica, uma azul, uma vermelha e uma branca. 3 barra 5, ameaçar ímpeto. Então, é o cara que, de repente, vai entrar já no turno 3, batendo. Porque comanda tem disso, né? Às vezes, você consegue dar aquela rampada ali no turno 1 e 2, e aí faz esse cara já no turno 3, se tu dá uma melhorada no deck, que fica ainda mais fácil de fazer isso. Ainda mais porque, né, além das pedras de mana encolou, a gente tem no vermelho aí formas de gerar tesouro, né? Que é uma forma de rampar aí no vermelho. Toda vez que ele ataca, você cria uma ficha virada e atacando, que seja uma cópia de até uma outra criatura alvo não ficha que você controla. Você recebe dois marcadores de energia e no início da próxima etapa final, você sacrifica aquela criatura a menos que pague um valor de energia igual ao valor de mana. Então, qual que é a ideia aqui? É um deck que você vai querer atacar, obviamente, né? Com o comandante. Então, o comandante é importante no deck, é relevante pro deck, né? Bom por ele ter ameaçado, é ameaçado porque dificulta de bloquear, e o ímpeto pra já descer logo cedo e já conseguir... Ou então, não que descer logo cedo, mas quando você fizer ele, você já faz ele com habilidade. Então, você não precisa esperar todo um turno. Às vezes, você precisa setar sua mesa primeiro antes de conjurar o comandante pra poder usar a habilidade dele bem, né? Só que aí, você não precisa esperar todo um turno e ficar ali à mercê de uma global. Às vezes, por exemplo, às vezes a sua mesa tem que estar tão perigosa. Às vezes, a galera dá uma global por causa de um amiguinho, amiguinha que tá com um milhão de criaturas na mesa. E aí, você acaba perdendo o seu comandante de base aí, né? Por, enfim... Efeito aí, tipo... Acontece, né? Não era pra você, mas acaba sofrendo isso. Então, a gente vai ter essa ideia de querer atacar com o comandante, ter criaturas boas, ter criaturas que trigam algum tipo de habilidade quando entram em campo de batalha, né? Você cria uma cópia virada atacando. Então, esse trigger de entrar em campo de batalha, a cópia vai trigar também. E, talvez, ter triggers de quando a criatura morre. Por quê? Porque nem sempre você vai querer pegar energia. Às vezes, legal, pô, botei um bichão aqui, maneiro, deixar ele na mesa, vou pagar a energia toda pra ele ficar. Ou, às vezes, não, pô. É só uma cópia genérica. Por exemplo, deve ter aqui no deck. Simulacro solene. Acho que tem. É isso. Você vai entrar o simulacro, vai rampar, vai sacrificar o simulacro, a cópia, no caso, e comprar uma carta, sabe? Então, é isso. Acho que o deck deve ir nesse sentido. Espero que tenha bastante coisa assim no deck. Vamos dar uma olhada aqui que a gente já começa com uma carta nova, né? Que é a Aurora Shifter. Custo 2, 1, 3. Quando ela causa dano de combate ao jogador, você ganha aquela quantidade de energia. Beleza. No começo do combate ao seu turno, você pode pagar 2. Se fizer, ela vira uma cópia de outra criatura que você controla, exceto que ela tenha essa habilidade. Toda vez que ela causa dano, ela recebe aquela quantidade de energia. Bem boa. Bem boa. Você vai pagar 2 de energia pra copiar uma criatura sua. Vai bater, provavelmente, uma criatura forte ou uma criatura difícil de ser bloqueada, etc. E aí você vai recuperar aquela energia ou ganhar mais. A cartógrafa custa 2, 1, 3. Carta da coleção nova. Olha aí. Toda vez que um terreno entre o campo de batalha você ganha uma energia, você paga 6 energias e compra 3 cartas. Eu gostei aqui que eles agora botaram o número, né? 6 energias. Eles não botaram 6 símbolos de energias como era antigamente. Paga 6 e compra 3 cartas. Interessante. Interessante. Entra cedo em jogo, né? Enfim. É uma carta interessante. Grelzo. Custo 2, 2, 2. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, você atiça a criatura alva que aquele jogador controla ou exila a carta do topo daquele jogador e pode jogar. Cara, uma carta que não tem absolutamente nada a ver com o deck, né? Ele só tem essa sinergia de atacar, de causar dano de combate. Então, acho que o Grelzo sai um pouquinho, vai pra uma mecânica meio que paralela. Posso estar errado, pode ter mais coisas assim no deck que faça sentido, mas pra mim sai um pouquinho, né? Mineiradora. Custo 2. Quando ela ataca, você ganha 2 energias, paga 2 e devolve ela... É... Devolve... Como é que é? Dan Return... Ah, você exila ela e devolve pro campo de batalha sob seu controle. Meu bosta, né? Você... Meio bosta. Pô, sei lá. Essa carta já não era boa na minha época. Cara, meio bosta, é isso. Raptor amplificado. Custo 2, 2, 1. Iniciativa. Quando entra em campo de batalha, você recebe 2 energias. Em seguida, se você tiver conjurado da sua mão, exila a carta do topo do Grimora até exilar um card não de terreno. Você pode conjurar pagando a quantidade de energia ao invés de pagar o custo de mana. Pô, maneiríssimo. Legalzinho. É isso. Esse cara seria legal ficar brincando, né? É isso. Quando ele entra em campo de batalha, a mineradora, você paga 2 pra exilar ela. Se você pagasse 2 pra exilar outra carta, ela seria incrível, tá? Incrível. Mas não é. Skyclave Apparition, quando entra, ó, exila, exila até... Enfim, essa aqui é bem conhecida da galera que joga Pioneer, né? Na época jogou Standard também. Custo 3, 2, 2. Quando entra, você exila uma permanente que não seja terreno de custo até 4, né? E aí, o controlador dela vai colocar um token X barra X, ilusão, onde X era o valor. Então, assim, é uma carta bem legal porque ela comba, comba, entre aspas, bem com a Satya, né? Com o Satya. Basicamente, quando você ataca com ele, você vai botar uma cópia dela e vai ficar exilando. É ok, né? Acho que pra Commander, ela não tem um Power Level tão alto. Ela tá mais aqui porque ela tem uma sinergia muito boa com o Comandante. Mas, eu acho que talvez pudesse ter coisas melhores. Servo do Bruindo, basicamente, paga 3, sacrifica. Você pode fazer isso pra copiar ele e aí, antes de sacrificar, né? No final, no início da próxima etapa final. Então, antes de você ir pra próxima etapa final, você paga 3, sacrifica. Não gosto muito, não gosto muito. Acho, já tô até vendo aqui que ele tá aqui, eu ia falar, né? O Simulacro Solene acho que compõe muito melhor. Obviamente que são duas cartas que, enfim, não tem o mesmo papel, tem um papel parecido entre as, porque eles querem rampar, né? Mas o Servo Brunido tá muito mais focado em ramp e o Simulacro em duas coisas, né? Ramp e compra carta. Mas, talvez, dê pra pensar em coisas melhores do que o Servo Brunido, tá? Acho que é uma carta de Power Level muito de pré-com, tá? Muito de pré-com. É, Overclocked Electromancer, custo 3, 2, 2. No começo do combate do seu turno, você pode pagar 3. Se fizer, coloca o marcador de mais um, mais um nele. Toda vez que ele ataca, você dobra o poder dele até o final do turno. E quando ele causa dano de combate a uma criatura, se aquela criatura recebeu excesso de dano nesse turno, você ganha X energia, onde X é o excesso de dano. Legal, então no começo você pode pagar 3, vai botar o marcador. Aí ele vai atacar e vai ficar 6, 6. Então se uma criatura 2, 2 bloqueou, você vai ganhar 4 energia. Interessante, né? Interessante. Talvez faltou ali uma forma de dar uma evasão pra ele, mas de repente dá pra pensar em outras formas com outras cartas de fazer isso, tá? Mas interessante. Quebra cara profissional, custo 3, 2, 3 ameaçar. Essa aqui já também é um ótimo reprint. Eu nem sabia que ela tava custando isso tudo, cara. 30 reais, quase 32 reais. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causando de combate a um jogador, você cria um tesouro. Se você bater com 3 carinhas em um oponente, você vai criar um tesouro. Agora, se você bater com 1 carinha em cada oponente, você pode criar 1, 2 ou 3 tesouros, né? E aí você pode sacrificar um tesouro e exilar a carta do topo. Você pode jogar aquela carta nesse turno. Ela não tem uma mecânica de entrar em campo de batalha nem de morrer, tá? Mas como é um deck que você vai querer estar atacando, ela estar na mesa é legal. Porque, né, você basicamente, se tiver duas com a cópia do Satya, por exemplo, você vai criar dois tesouros ou mais, sabe? É bem legal. Razorfield Reaper, custo 3, 3, 3. Ele é uma criatura artefato equipamento. Isso é bem legal, né? É uma mecânica lançada há pouco tempo lá na Kamigawa Neon Dynasty. Quando ele, ou a criatura equipada com ele, né, ataca, né, você ganha uma energia e aí ela recebe mais X, mais X até o final do turno, onde X é a quantidade de energia que você tem. Isso é bem legal, tá? Isso é bem, bem legal. O Reconfigurar é muito legal porque quando você toma uma Global, por exemplo, ele não é uma criatura. Ele está como equipamento. Então, sua criatura vai morrer, mas ele vai voltar como criatura. Eu acredito, né, que funcione assim. Deixa eu ver. Olha lá. Enquanto estiver anexada, ele não é uma criatura. Então, é assim que funciona mesmo, sabe? Então, você consegue se proteger. Então, você vai pumpando ali, vai aumentando o poder e resistência de um bicho seu. Você pode pagar dois genéricos ou três energias para reconfigurar ele, para anexar. É uma carta bem interessante, tá? Gosto bastante. Vamos ter aí, cadê? Virtuose dos Turbilíneos, o famoso Wheeler Virtuoso. Lembro muito desse cara, galera que jogava em Kaladesh na época do T2. Vai lembrar bastante, porque existia um deck do T2, o Temur Energy, que era um deck muito bom. Teve várias cartas banidas na época. Eu jogava de Temur Energy e esse cara era um dos caras bons, né? Custo 3, 2, 3. Ele entra, você ganha três energias. Então, com o nosso comandante, esse cara entrando, ele vai dar muita energia para a gente. E a gente pode pagar três energias para criar um topter. Então, assim, se você conseguir reunir muita energia nesse deck, você pode, no passe de alguém, fazer muito topter e tentar matar alguém ou ganhar o jogo, assim, no passe. Então, eu gosto bastante desse cara. Kite. Isso aqui eu fiquei meio surpreso, tá? Ela já tem o preço aqui. Ela está 60 reais. É a comandante secundária. Custo 4, 3, 3. Tem que fabricar 1. Quando ela entra em campo de batalha, você pode botar o marcador nela ou criar um servo, um barra 1, tá? As outras criaturas não fichas que você controla tem que fabricar 1. Então, toda vez que outra criatura que não é ficha entre em campo de batalha, você pode criar uma ficha ou botar o marcador. E aí você paga dois e escolhe. Povoa ou prolifera. Cara, bem legal. Bem legal. Eu acho assim, eu acho que ela daria uma ótima comandante. Ótima comandante. É... Só que eu acho que ela seria uma comandante talvez um pouco mais conservadora. Você não dependeria tanto dela no meu ponto de vista quanto o Satya. O Satya, eu acho que, cara, você quer fazer ele, você quer atacar com ele o tempo todo. Quanto mais ataque você fizer, melhor. Quanto mais, né, sinergia, melhor. Essa daqui, eu acho que ela é uma comandante que você não depende tanto dela. Mas se ela estiver na mesa, você consegue tirar um bom valor dela, né? Polvoando ou proliferando. Eu gostei dela. Roca da Tempestade custa o 4, 3, 3 voar quando ela ou outra criatura entra no campo de batalha e você ganha uma energia. Então, as fichas que entrarem em campo de batalha vão te dar energia também. E quando ela ataca, você pode pagar 2. Se fizer, coloca o marcador mais um, mais um nela e vira até uma criatura que o jogador defensor-alvo controla legal pra tirar bicho ali da defesa. Bom, Simulaco Solene, já tinha falado, isso aqui é famosíssimo, né? Entra, você busca o terreno básico, bota em campo virado, morre e você compra uma carta. Então, cara, você vai querer atacar com seu comandante e criar cópias do Simulaco Solene Anjo da Intervenção, Voar Vigilância Lifelink, tem Fabricar 2, né? Entra com 2 marcadores ou coloca 2 servos e outras criaturas que você controla mais um, mais um. Beleza também. Não tem sinergia com energia, mas tem sinergia com fichas, né? E é isso. Você tem esse deck aqui na minha visão por enquanto é o Go Big ou o Go Wide. O que é isso? Ou você vai ameaçar seus oponentes com uma criatura grande, forte e pesada ou você vai fazer vários tokenzinhos, botar marcadores, dar mais um, mais um, fazer cópias e cópias e cópias e aí vai ter uma mesa maior, né? Enfim, essa carta entra bem nessa nessa ideia. Corredora Relâmpago, né? Custo 5, 3, 3, golpe duplo e ímpeto. Quando ela ataca, você ganha 2 energias e você pode pagar 8 energias. Se fizer isso, você desvira todas as criaturas que você controla e ganha uma etapa de combate adicional. Novamente, entra nessa ideia do go wide, entendeu? Muito bicho na mesa e aí você vai querer bater 2 ataques e você consegue, de repente, em um turno, matar 2 oponentes. E aqui, cara, um grande destaque, né? Primeiro grande destaque, eu acho, esse reprinte do dragão, né? Do dragão de ponte dourada. Custo 5, 4, 4, voar ímpeto quando ele ataca ou vira um alvo, né? De uma mágica, você cria um tesouro. E os tesouros que você controla até em vir adicionar 2 manas. Por enquanto aqui, pelo que eu entendi, a gente tem esse carinha e a quebra-cara, tá? Quebra-cara profissional que cria um tesouro. Vamos ver se a gente tem mais coisas que criam tesouro, mas por enquanto só tem eles. Então assim, não é como se essa segunda habilidade dele fosse te ajudar absurdamente, mas é uma carta muito boa. Sozinha, ela é uma carta muito boa e é uma baita carta pra sua pool de commander. Se você tá criando uma pool de commander, cara, o dragãozinho, né? Quase 60 reais é uma ótima carta pra sua pool de commander. Silverquill Lecture, essa carta é nova, é nova, né? É nova. Custo 533, as mágicas de criatura que você controla tem que demonstrar. Toda vez que você conjura ela, você pode copiá-la. Se você fizer, escolhe um oponente pra copiá-la e cada cópia vira um token, tá? É legal principalmente pra copiar criaturas que que não vão dar vantagem pro oponente. Por exemplo, criatura que ganha muita energia. Seu oponente não vai poder fazer nada com aquela energia. Então você pode copiar e aí é legal. É ruim quando é uma carta que vai dar um tipo de vantagem pro oponente, né? É uma carta interessante esse cara aqui, tá? Não sei se é uma carta que eu deixaria no deck. Acho que jogando com o deck, testando o deck, talvez possa me mostrar se ele realmente, né, é absurda ou mais ou menos ou nem tudo isso. Sphinx of the Revelation custo 5, também é uma carta nova. Voar Life Link 4 ou 5 toda vez que você ganha vida você ganha aquela quantidade de energia. Você pode pagar 3, uma branca e duas azuis virar, pagar X energias e comprar X cartas. Cara, esfinge da revelação. A gente tem uma carta que é o... é o... é o... não sei o que lá de revelação, né? Que você paga X, ganha X de vida e compra X cartas. É mais ou menos isso que essa carta faz, né? Tipo, é isso em forma de criatura. Baleia da Maré etérea cara, essa cartinha, se eu não me engano, acho que era uma carta que vinha no... no Planeswalker deck de Kaladesh ou de Revolta do Éter, não lembro, mas eu acho que é. Custo 6, 6, 4 voar. Quando entra, você ganha 6 energias. Você pode pagar 4 e devolver ela pra sua mão. Interessante. Interessante. Tá. Brood Kled. Nossa, esse cara aqui é a maldade em pessoa. A carta é barata, muito barata, foi bastante reimpressa nos últimos tempos, né? Só que, cara, ele... nesse deck aqui, eu acho que ele é... cara, eu acho que ele é... muito brabo. Custo 6, 4, 4. As criaturas tokens que você controla tem ímpedo. E no começo do combate do seu turno, você cria um... 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 Phyrexian Mir 2.1. E aí você pode escolher um token que você controla se você fizer cada outro token vira uma cópia dela. Então, assim, cara, é isso, sabe? É... Você... Você tá com o seu comandante que tá copiando um bicho forte seu e aí você tá com as outras cartas que tão fazendo servos quando entra na mesa e você tem um Brody Clad que agora vai transformar não só o token dele como todos os outros que tem na mesa em um dos tokens fortes que provavelmente vai ser o token que seu comandante criou. Interessantíssimo. Eu acho que roda bem, casa muito, muito bem com esse deck. Mecha Note de tanco combustível custo 666 iniciativa quando dentro de campo de batalha o oponente alvo pode deixar você comprar 3 cartas se ele não fizer isso você mila 3 cartas e aí ele causa dano àquele jogador igual ao total de mana daquelas cartas. Eu gosto dessa carta normalmente eu jogo com essa carta em diversos dos meus decks de artefato que tem vermelho. Eu acho que eu me enganei acho que era essa carta aqui que vinha no pré-montado no Planeswalker deck era o ancião da borracha também é uma baleia só que na verdade é uma baleia é um leviatã custo 766 voar no começo do upkeep você ganha 3 energias você pode pagar 8 e devolver as outras criaturas à mão do seu dono só ativa como um feitiço então ele basicamente é um é um é éder éterizar ele é um eterizar né enfim misturado é um enfim é isso é tipo você paga 8 devolve todos os outros criaturas para a mão do seu dono e é isso você fica com 666 na mesa só que você pode fazer como feitiço então se acho que se pudesse fazer a qualquer momento seria seria muito muito forte mas só como feitiço eu acho que deixa isso fraco saca muito ponto muito específico esfera esfera de batalha tem que vir todo o deck né que tem energia essa carta também cara é padrãozona sabe eu não acho que ele é ruim não acho que eu tiraria ela é só uma carta padrão só uma carta que vem em todos os decks mas é aquilo custo 7 4 7 quando entra você cria 4 mir né e toda vez que ele ataca você pode virar sei lá x mir desvirados se você fizer isso ele ganha mais x mais 0 até o final de tudo e causa x de dano ao jogador ou plenizol que ele está atacando então é uma carta que potencialmente pode bater 4 7 causando 4 de dano sabe enfim é isso dá para criar outros mir nesse deck assim com blood clad etc blaster hook custo 8 8 8 custa 1 a menos para cada energia que você pagou ou perdeu esse turno ele tem ímpeto toda vez que ele ataca você ganha 2 energias e aí você pode pagar 8 energias e quando você faz isso ele causa 8 de dano 8 de dano dividido da forma que você quiser até 8 alvos absurdo tá absurdo esse cara aqui não veio não esse cara é novo eu ia falar esse cara não veio no deck de de fallout porque esse cara cairia muito bem naquele deck cara carta muito boa carta muito boa acho que é uma das cartas assim que putz é recompensa você está querendo jogar com esse deck que é uma carta de mecânica de energia é uma boa carta de mecânica de energia na minha opinião tá e por último aqui de criaturas das 26 criaturas tirando o comandante o salvation colossus custa 8 também 9,9 voar vigilância atropelar toda vez que você ataca outras criaturas você controla H2 mais 2 indestrutível até o final do turno e ele tem nerf você paga 8 energia você pode devolver ele do cemitério pro campo de batalha ele ganha ímpeto e você exila no final da saída do step ou se ele fosse deixar o campo de batalha então é um carinha que no mínimo no mínimo ele tem duas formas aí né o ruim novamente esse cara seria muito bom se ele já entrasse atacando seria muito forte também mas também ele custa 8 manas talvez se você tiver outras formas de deixar suas criaturas com ímpeto a gente tem o Broodclad que dá ímpeto pras fichas você pode copiar ele fazer uma ficha dele com o comandante enfim é um cara bom esses dois últimos caras aqui pra mim são caras que mano fazem valer a pena você ter esse deck de energia é o payoff desse deck aí você tem 9 mágicas pra mim poucas mágicas né mas tem um reprint aqui absurdo espada em arados pô todo deck branco tem que ter né aqui a gente tem um Jolted Awake que mano infelizmente não sei o que é a Liga Magic não subiu aqui a imagem vou ficar devendo pra vocês mas no próximo análise que eu trouxer se já tiver essa cartinha eu vou falar dela pra vocês beleza então é aquilo já se inscreve aí quem não é inscrito se você já é inscrito hoje ativa o sino deixa o like um comentáriozinho aí quero ver o que é o Jolted Awake que aí Awake que aí no próximo vídeo quando eu soltar o YouTube vai te recomendar o vídeo e você vai saber o que é essa carta aqui beleza Estratagema de Tezeré compra 2 cartas e prolifera acho meio bosta assim honestamente tiraria daqui colocaria qualquer outra coisa Lampage de Genilidade básico né paga 4 evidência 2 compra 2 cartas e ganha 2 energia por 4 de mana acho que é bastante coisa legal Vontade de Acroma ótimo reprint né eu achei que isso aqui tava mais barato foi reprintado no final do ano passado mas parece que realmente é uma carta absurda isso aqui ganha jogo né gente as criaturas você controla ganham vigilância voar double strike ou lifelink indestrutível e proteção por cada cor ou se você controlar o comandante você escolhe as duas é absurdo é absurdo tá golpe do confisco custo 5 você escolhe a criatura ou o artefato você ganha 4 energias e aí você pode pagar qualquer quantidade de energia igual ao valor da permanente se você fizer ganha o controle dela é basicamente um custo 5 rouba um artefato ou uma criatura é legal ok é isso localized destruction custo 5 você ganha 1 energia e aí você pode pagar 1 ou mais se você fizer cada criatura que você controlar com o poder igual ao quantidade de energia pago ganha destrutivo até o final do turno e aí você destrói todas as criaturas cara isso aqui é legal demais tá legal demais cara uma global que você protege sua mesa é incrível boa a gente vai ter o adeus aquela carta que muita gente odeia né eu particularmente não tenho nada muito contra essa carta é uma carta chata é uma carta chata mas cara é só mais uma carta de magic né é isso enfim se você acha que adeus é só mais uma carta de magic deixe nos comentários mas é isso bom reprint também 34 reais é bem carinho e comando austero pra quem me conhece pra quem assiste esse canal há bastante tempo já sabe que comando austero é a minha carta favorita provavelmente uma das minhas cartas favoritas né estaria no meu top 3 cartas favoritas brancas de commander é eu sempre falo todo deck de commander que eu jogo que tem branco tem um comando austero é é comando austero e espanearados né são enfim cartas acho que obrigatórias mano tipo qualquer deck branco sabe tipo 99,9% dos decks brancos tem essa obrigatoriedade de ter essa carta é isso e aí a gente vai ter poucas mágicas né cara poucas mágicas então talvez seja um lugar que dê pra dar uma aprimorada no deck a gente tem muito artefato né a gente vai ter anel solar basicão bijuteria do viajante ok pra um deck de 3 cores pra um deck pré montado de 3 cores né obviamente dá sempre a gente pensar em como melhorar isso amuleto instável custo 2 quando ele entra em campo a gente ganha 2 energias toda vez que a gente conjura uma mágica vinda de qualquer lugar que não seja da nossa mão ele causa um de dano a cada oponente interessante vira apagar 2 energias exila o card do topo do grimório você pode jogá-lo é até exilar outro card cara muito bom você pode jogá-lo até exilar outro card com ele adorei essa carta adorei generatório izate custo 2 se você receberia 1 ou mais energia você recebe mais 1 e vira compra uma carta ativa só se você tiver pago ou perdido 4 ou mais energias nesse turno bem ok também é módulo de decocção custo 2 toda vez que uma criatura entra em campo de batalha se você controla você ganha uma energia paga 4 vira devolve a criatura que você controla a mão do seu dono isso é legal isso é legal porque protege bicho custa 4 né podia ser 4 de energia paga 4 energia vira devolve pra mão é mas eu não sei o quão forte isso seria talvez até poderia ser peça de combo enfim né mas interessante interessante cinetinho arcano pra corrigir cor e rampar solar transformer transformador solar custo 2 ele entra virado quando ele entra no campo de batalha você recebe 3 energias vira adicionar uma mana em color né ou vira paga uma energia e adicionar uma mana de qualquer cor cara eu só achei ele interessante porque ele entra e te dá 3 energias né se existir forma de ficar brincando ele é muito legal é de outra forma é só uma pedra de mana meio que genérica e meio que te ajuda ali a corrigir a cor eu acho ok 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 3 talismãs amei amei cara eu tô muito feliz que a wizard tá reprintando os talismãs como se não houvesse amanhã e é isso a gente chegou um tempo atrás onde os talismãs estavam muito muito caros assim tipo mais de 20 reais sei lá enfim e agora tão ali beirando pô tem uma que vale 2 reais os outros 4 5 reais então assim bem legal adoro os talismãs a gente vai ter o conversion apparatus custo 3 vira adicionar uma mana em color paga 3 vira você ganha 3 energias ou vira paga 3 energias adicionar 3 mana em qualquer combinação bacana também bacana assim como o solar transformer bastante pedra de mana aqui ó temos uma essa aqui que rampa né rampa mais rampa isso uma duas aí vamos ter aqui por enquanto né 3 4 5 6 7 8 por enquanto já 8 pedras de mana no deck bem legal hourglass of the lost custo 3 ó 9 pedras de mana adiciona uma mana a mana branca coloca o marcador de tempo nele vira remove x marcadores de tempo dele e exila ele devolve cada permanente não terreno com valor de x ou menos seu cemitério pro campo de batalha meu amigo isso aqui vai ser caro eu acho que isso aqui vai ser caro porque cara isso aqui joga em qualquer deck branco paga 3 vira paga 3 já é um artefato uma pedra de mana que vira uma mana branca e coloca o marcador de tempo você vira remove x marcadores de tempo e exila ele e aí devolve cada permanente com valor ah tudo bem com valor de mana x tem que ser x ok não é tão roubado pô se fosse x ou menos ia ser absurdo e só ativa como feitiço é forte é bom eu acho maneiro é isso é cada non land permanente cada permanente então devolve os artefatos também encantamentos etc eu gosto tá eu gosto acho legal relíquia da coalizão a gente é a décima décima por que tanto ramp assim mano vira de uma mana de qualquer cor ou vira coloca o marcador de carga no começo do seu pré-compact remove todos os marcadores de carga não gosto não gosto dessa carta acho que não tem nada a ver nesse deck se você discorda é porque assim as vezes eu demoro pra entender a função da carta num deck tá ligado mas assim eu particularmente não gosto dessa pedra de mana nesse deck não gosto então acho que não faz muito sentido ah mas pô tem a comandante secundária que você prolifera blá 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 whatever pra caramba essa seria a décima pedra de mana não sei se tem mais tem mais sim já tô vendo o relógio da meia-noite aqui então tipo mano eu acho desnecessário essa aqui dá pra botar trocar ela por uma mágica tá ligado só tem nove relógio da meia-noite maravilhoso paga três vira adicionar uma mana azul paga três coloca o marcador de hora nele no começo de cada upkeep você vai botar o marcador de hora nele e aí quando tiver doze marcadores de hora nele você embaralha a sua mão cemitério no seu grimora e compra sete cartas maneiríssimo eu adoro essa carta cegadeira da Eterisfera essa aqui jogou muito nos sides contra decks agro lá na época de Kaladesh em Revolta do Aether muito jogou muito chegou a ficar carinha essa carta custo três porque você ganha duas energias você paga uma e ela ganha Life Link até o final do turno e você dá o Krill 1 tripular 1 honestamente honestamente acho ok mas acho que é super é trocável tá super substituível Filigree Racer custa 4,55 quando ele entra você ganha quatro energias e toda vez que ele ataca você pode pagar duas se você fizer a mágica instantânea ou feitiço do cemitério ganha Jump Start até o final do turno e aí porra uma carta muito boa pra um deck que tem nove mágica instantâneas e feitiços cara bem bosta assim não tô dizendo que a carta é bosta eu acho a carta muito boa agora seria muito bom se você tivesse um deck com muita mágica instantânea ou feitiço né e quando você pensa que a maioria das instantâneas e feitiços são pra destruir as coisas aí né enfim o que é o Jump Start o Jump Start é basicamente você é você pode conjurar o seu cemitério descartando uma carta em adição apagar os custos e depois exilar ela né é isso maravilha do sistema hetero acho que é hetero gênico sei lá hetero works marvel cartinha que causou muito na época né você pagava quatro virava ela pagava seis energias e botava o Lamog da sua mão né quem lembra dessa fase quem lembra nunca eu joguei com esse deck não tá gente o Lamog era muito caro então mas eu jogava com o Tembur Energy é isso que também foi também foi banido quando ela toda vez que uma permanente você controla é colocada no cemitério olha aí as fichas as fichas são permanentes que quando morrem né são sacrificadas lá pro comandante vão pro cemitério elas não ficam lá mas elas vão elas chegam a bater lá você ganha energia você vira paga seis olha seis carta do topo do Grimório você pode conjurar uma mágica sem pagar o custo de mana e colocar o fundo cara muito boa carta muito boa carta era uma carta inclusive que eu já estava pensando em pegar para o deck de Fallout de energia vagão de batalha personalizado custo quatro cinco seis vira você recebe duas energias ou vira paga duas energias e vira criatura alvo ou vira paga três energias e compra uma carta ou paga quatro energias e ele vira uma criatura até o final noturno ele meio que assim é autossuficiente né ele te dá energia ou ele controla uma criatura para não te bater ou ele te dá draw ou ele vira um bicho e bate não acho essa Coca-Cola toda poderia muito bem virar mais uma mágica para melhorar o nosso filigree racer mas é ok é ok é bem ok tá Stone Idol Generator custo cinco toda vez que uma criatura que você controla ataca você gama energia você paga seis energias e cria um construto seis barra doze com atropelar ok isso aqui pô é o Bruticlad na mesa você vai ter uma forma de fechar o jogo fácil é isso é isso Ether Refinery custo seis artefatos se você fosse ganhar um ou mais energia você ganha o dobro esse aqui é bem legal o outro lá o Generatório você ganha um a mais então qualquer quantidade você vai ganhar um a mais aqui você vai ganhar o dobro dobro é isso e você vira você ganha uma energia e aí você pode pagar um ou mais energias se você fizer você cria um Black Etherborn né um XX onde X é o número de energia que você pagou isso é legal que você pode fazer a qualquer momento aí e pô show de bola tá um custo seis é um custo pesado né isso dobra a quantidade de energia que você ganha mas você pode ler a qualquer momento no passe em resposta etc botar um bichão pra te proteger ou pra voltar batendo muito tá é isso show coração etérico de Gold né maravilhosa é outra carta também que ela tá carinha tá tipo por ser uma carta muito específica né é uma carta bem cara eu não sei se essa carta jogaria na verdade sim como ele ele jogaria não em deck só de energia mas em deck de artefato né porque toda vez que ele ou outro artefato entre campo de batalha você ganha duas energias então você pode jogar com um deck cheio de artefatos e aí você paga oito exila ele e ganha um turno extra cara eu acho isso aqui honesto no ponto de vista de se você não tem um deck que vai fazer um monte de cópia disso aqui e aí cara jogar turnos extras infinitos eu acho que é uma carta super ok a nível pré-com pré-com melhorado e tal por quê? porque normalmente é uma carta que você vai tentar jogar esse turno extra pra ganhar o jogo na minha opinião né tipo na minha visão você quer esse carinha você vai gastar oito energias então mano você vai tá com a mesa bem setada ali você vai vai dar um ataque beleza vai matar alguém vai tirar alguém da mesa vai pagar oito energias exilar isso aqui jogar um turno extra vai voltar a atacar outra pessoa e ganha o jogo é isso pra mim esse carinha é meio que uma win condition tá e joia cobiçada eu adoro eu adoro essa carta custo seis ela entra em campo de batalha você compra três cartas vira adiciona três manas toda vez que uma mais criatura de companhia de controle ataca você e não forem bloqueadas é aquele jogador compra três cartas e ganha controle disso então assim é você tem que se proteger bem tá você tem que se proteger bem mas é uma carta que eu acho que se paga eu acho que se paga eu gosto bastante dessa carta então aqui cara dá pra tirar algumas coisinhas aqui algumas brincadeirinhas algumas bobeirinhas aqui dá pra tirar pra dar uma melhorada principalmente trazendo mais mágicas aqui né pra se proteger pra controlar melhor a board a board é encantamentos temos quatro era da inovação toda vez com artefato ou um artificer entrar em campo de batalha sobre psicotoros você pode pagar um se fizer ganha dois paga seis sacrifica e compra três cartas uma bosta pô se fosse paga seis sacrifica o artefato compra três cartas ou paga seis e compra duas cartas seria muito bom cara eu tiraria isso fácil bidente de taça é legal a gente é um deck que quer bater bater é importante pra gente atacar é importante pra gente então custa o quatro toda vez que uma criatura você controla a causão de combate você compra uma carta carta de vantage fixo carta de vantage contínuo falo sempre sobre isso né quanto mais peças de carta de vantage contínuo você tem ali no seu deck pô mais consistente ele fica você pode pagar um virar criatura do seu oponente controla atacam esse turno se tiverem apta você vai acabar fazendo muito isso pra quê pra tirar as criaturas de combate né tipo se você tiver como se proteger isso aqui é muito bom porque se vierem você você consegue se proteger bem ou você acaba forçando o oponente a bater em outro oponente e aí no seu turno você consegue bater livremente né acho interessante vamos ter aí fuga dos gremlins né custo quatro quatro quando entra em campo de batalha você cria dois gremlins e você ganha uma quantidade de energia igual o número de criaturas que você controla você paga quatro criaturas que você controla ganham mais um mais zero e ímpeto olha aí eu falei tanto do ímpeto tanto do ímpeto boa boa carta boa carta pra esse deck porque a gente quer dar ímpeto pra algumas cartinhas nossas que são muito impactantes ali quando entram né e legião né da lealdade ou lealdade da legião custo oito as criaturas você controla em miríade ou seja quando elas atacam pra cada oponente você cria uma cópia né você ataca um oponente e os outros vão receber uma cópia do seu bicho atacando interessante não sei se esse custo é muito grande né a gente tem muita pedra de mana então tem pô uma uma formas de rampar muito muito consistentes no começo do jogo então talvez essa carta caia aí no turno 6 facilmente é uma carta interessante é uma carta interessante deveras interessante é isso temos 38 terrenos tá e aí a gente vai ter aqui alguns terrenos bem carinhos né o campo da demolição demolition field que tá 11 pra 12 reais cara não sei porquê quer dizer eu sei porquê né obviamente sei porquê ele é um ele é um uma uma atualização né é é daquele terreno que você destruía e todos os jogadores procuravam né você acabava fazendo todo mundo rampar esse aqui no caso só você e o controlador do terreno que você quebrou vão vão buscar um terreno é mas sim esse valor aqui é um valor meio exorbitante acho meio bosta isso castelo de vantresa legal pra dar vidência aí tem é bounce land pra rampar entre aspas né é mais bounce land pain land esquisito né ok cara mistureba mistureba monastério núcleo do éter né básico filter land mistureba dá nada mais uma pain land tá tem as três pain land meu deus regiões agrestes está a vinte e oito reais nossa senhora é eu estava jogando o o t2 né o standard até recentemente até pouco tempo atrás e eu eu tive que pegar todas essas é quatro dessas a dark arwastes pro meu deck que eu estava jogando de esper mid range mas eu peguei não peguei nesse preço não peguei muito mais barato né então sei lá talvez esteja na hora de vender meu deck talvez tenha até passado da hora de vender meu deck já que eu não estou jogando mais competitivamente enfim e aí os templozinhos né quando entram dão vidência é isso bem básico nada demais tá de destaque né obviamente a filter land azul e branca é a pain land azul e branca o campo da demolição bom legal ter esse valor agregado nesses terrenos mas temos 20 terrenos básicos num deck de 38 então assim é aquele famoso cabe muita melhoria aqui agora sobre o meu cara meu ponto de vista tá galera eu gostei do deck eu achei um deck interessante eu achei pra quem curte essa mecânica de energia pra quem curte jogar com decks de commander diferenciais diferenciados né meio que saem um pouco da curva esse deck aqui é um deck interessantíssimo na minha visão no meu ponto de vista é um deck que eu gostaria de ter na minha coleção é um deck que eu não iria gastar burras de dinheiro pra deixar ele um deck forte mas iria de tempos em tempos dar uma olhadinha pra ele pra tentar dar uma melhorada novamente eu acho que se você pegar ele entre 400 450 reais eu acho um preço justo eu acho um preço honesto pô mais de 400 mais de 450 reais acho que já fica um pouco pegado não acho que o deck é bom suficiente pra isso tem reprints legais tem cartas novas muito legais principalmente que é te dão como eu falei te dão esse essa vantagem esse né esse é essa essa vantagem de você tá jogando com deck de energia né não são cartas genéricas é legal quando você tem cartas novas que podem jogar em vários decks legal mas quando por exemplo aqui a gente tem uma carta nova que pode jogar em vários decks que é o amuleto instável né muito legal essa carta muito legal agora fora do fora do deck de energia ela já fica meio complicada né porque tipo você tem que pagar energia pra ela fazer na verdade então é acho que não era essa que eu tava pensando mas enfim enfim é isso sabe é isso gostei do deck eu eu dou uma nota cara eu dou uma nota 7,5 pra ele eu acho que uma nota 8 seria uma nota muito alta sabe eu tô tentando lembrar que é de alguns decks recentes que eu dei nota 8 eu acho que uma nota 8 seria uma nota muito alta pra esse deck é mas um 7,5 eu acho bem honesto que é um deck bem montado um deck que eu acho que parece ser divertido um deck que tá no preço justo e um deck que eu acho que provavelmente é é você vai passar um tempo ali mexendo brincando com ele testando coisas novas enfim e te dar algumas possibilidades é isso agora eu quero saber de você o que que você achou desse deck tá eu sei que já tem uma galera comprando na pré-venda diz aí se você já pegou esse deck tá na expectativa eu tô na expectativa de testar esse deck assim como eu tava com o deck de Fallout eu gostei do deck de Fallout é confesso que só joguei uma vez queria ter jogado mais é espero conseguir jogar mais vezes com esse deck aqui tentar dar uma melhorada talvez até uma misturada nos dois decks ali pra tentar trazer uma coisa bem legal é uma coisa como o nome do deck diz criativa e uma coisa consistente e uma coisa que eu me divirta e que não seja tipo um saco de pancada não acho que esse deck vai ser um deck saco de pancada quero muito ver esse deck em ação deixa nos comentários o que você achou não esquece do like não esquece de se inscrever aí no canal porque amanhã sai a análise desse aqui esse aqui cara a galera sabe Eldrazi é meu segundo tipo de criatura favorito eu sou um cara meio doido né eu gosto das criaturas esquisitas meu primeiro tipo de criatura favorita são os fractures tem vídeo aqui no canal do meu deck de fractures se você ainda não viu veja meu deck cara meu orgulho tá minha coleção e Eldrazi é o meu segundo tipo de criatura favorita essas criaturas esquisitíssimas eu tô muito ansioso pra ver não vi essa lista ainda tô curioso pra ver tô com as expectativas baixas então talvez eu me surpreenda positivamente espero que sim vou ficando por aqui um beijo no seu coração até a próxima falou valeu fui beee